Fala meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Piracicabano, locutor de rodeios Tô passando aqui pra mandar um grande abraço ao Roberto Rocha, um dos maiores produtores musical do Brasil Beto Rocha, grande parceiro da gente também, tá junto com o Piracicabano, com o Junior Castro Nesse Brasilzão afora, Roberto Rocha, produção musical Grande abraço do Piracicabano e conte com o melhor